Esta foi a primeira competição de CrossFit realizada pela Academia CF642 Hit Cross, ou Indoor Games. A competição foi dividida em duas categorias, a individual e a dupla. A gente dividiu a competição em duplas, que é para categorias iniciantes, e individual para quem já está mais tempo treinando, que tem um condicionamento melhor. E dentro dessas categorias a gente vai fazer cinco odds para ver quem está melhor condicionado dentro da boxe, para eles disputarem entre si, ver quem está melhor no condicionamento. Motivar os alunos é um dos propósitos da competição, que durou dois dias com direito à premiação. A gente tem dois dias de competição, no primeiro dia são dois odds, no segundo dia a gente vai fazer três odds, e aí no final do segundo dia a gente vai dar premiação para os melhores classificados na competição. Para quem pratica a modalidade é necessário fôlego, disposição e competitividade consigo mesmo, para superar os desafios que o corpo traz. Qualquer competição ela motiva aquele que participa de uma atividade física, do modo geral, seja um esporte, seja uma modalidade esportiva. Mas assim, com toda certeza, o professor Daniel está de parabéns com a iniciativa dele desenvolver essa competição, que estimula aqueles que levam um pouco mais a sério o esporte. Incentiva as pessoas que são sedentárias a virem para a boxe, fazer exercício, tomar uma atividade melhor. Então assim, eu achei que ia ser bem forte, né? Até que eu achei bem mais ou menos. Está tranquilo? Por enquanto, né? Não perdeu o fôlego com ele? Não, não perdi. Não, não perdi.